A Polícia Civil de Candeias do Jamari já está investigando a explosão a um caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil da cidade durante uma tentativa de furto na madrugada de quarta-feira. Segundo informações, quatro homens fortemente armados chegaram em um carro, invadiram a agência e tentaram explodir um dos caixas eletrônicos. A ação teria durado cerca de cinco minutos. Uma análise minuciosa das imagens das câmeras de segurança ajudarão a polícia a identificar os quatro envolvidos e o veículo utilizado na ação. Esse fato ocorreu na madrugada do dia 16, às duas e meia da manhã a polícia foi acionada, a polícia militar, de imediato eles se dirigiram ao local, no entanto, os infratores já haviam se evadido. Verificou-se que eles tentaram explodir um dos caixas eletrônicos para ter acesso ao dinheiro, só que não tiveram êxito. E acredito que tenham fugido ao perceber que a polícia estava se aproximando. Nós estamos trabalhando para identificar essas pessoas, até então eles usavam roupa para dificultar a identificação, acredito também que teriam usado luvas, no entanto, isso não vai impedir que a gente chegue à identificação deles. As imagens vão ser analisadas, pormenorizadas, vamos verificar outras imagens da cidade e esperamos ter êxito nessa investigação para identificar essas pessoas.